As fotos foram feitas no arquipélago de Açores, do outro lado do Atlântico. No verão de 2017, na cidade de Horta, na ilha do Faial, dezenas de embarcações e seus tripulantes usam remos e velas para navegar pelo mar. As imagens são do arquiteto, fotógrafo e programador visual Joel Pacheco, nascido em Florianópolis, ele é um pesquisador da cultura popular, em especial de Florianópolis e de Açores, na costa portuguesa, para onde já viajou oito vezes. Nessa última viagem, Joel passou um mês no arquipélago e registrou o uso das baleeiras nas festas da Semana do Mar. Quando eu estive nos Açores, eu pude observar a semelhança dessas embarcações com as nossas aqui. E percebi que as nossas aqui estavam abandonadas. Quando eu saía para fotografar pela ilha, eu encontrei várias dessas embarcações quebradas, abandonadas e aquilo me chamou a atenção. E quando eu cheguei nos Açores, eu pude perceber que a embarcação lá recebia todo um tratamento especial. A embarcação é tombada pelo governo, recebe incentivos para sua manutenção. As fotografias de Joel foram reunidas na exposição A Baleeira Açoriana e integram as comemorações dos 270 anos de presença açoriana em Santa Catarina. Nas imagens, é possível observar as semelhanças entre as baleeiras daqui e de lá, inclusive no objetivo inicial, décadas atrás. Essa embarcação era destinada à caça da baleia. É um barco de 9 até 12 metros e que o se utilizava para fazer essa caça. Eles iam normalmente nos Açores com sete homens, eles iam a remo e a vela. Quando chegava na área de caça, fazia todo um processo de caça, de captura desse animal. A exposição A Baleeira Açoriana fica aberta até 27 de abril, no Hall do Plenarinho, na Assembleia Legislativa. A visitação é gratuita. A Baleeira Açoriana 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 A Baleeira Açoriana